Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo E neste vídeo, né Eu vou mostrar pra vocês A gente nos mudando Nos mudando, né Eu e o Henrique pra casa da minha irmã Pra casa da Gabi Ele tá ali, ó Henrique tá aqui, ó Esperando, né Henrique Tá aí, de boa De boa E eu tô aqui, agitando a bagaceira Pra levar, né Aqui em cima Tem a bombinha de tirada Que eu vou levar Vem jogando pro carro Aqui pra lavar a roupa dele E o kit higiene dele, né Que são essas coisas aqui Aqui Algumas coisas minhas Aí absorvente E roupas, né Nessa bolsa eu vou levar roupa minha Naquela ali eu vou levar Produtor de higiene E o dele Sombrinha Porque a gente vai pra consulta de lá Tem que tá sombrinha Pente Shortes Aqui são Toalha de banho dele, ó Água 70 Tá tudo assim, gente Tô dando Tô organizando E aqui, ó Aqui dentro Tem toalhinha de boca Sapatinho E Um pouquinho de cabeça Aqui, ó Aqui Toalha de banho Calça Aqui Calça Aqui são mais calças Eu intervi um pouquinho o bode, ó Assim, bode da idade dele, né Pequenininho Esse daqui também É outro bode E aqui são macacões Que eu tenho que vestir À noite Tipo, um macacão Uma calça E um bode Entendeu? Porque a noite é frio E como ele não se enrola, né Então ele Bota só o lençocê Nas perninhas dele Aí Ele tem que tá bem agasalhado, né Aí tem que colocar a meia também E aqui são fraldas E vou levar esses dois pacotes aqui E aqui é a bolsa dele Que eu vou levar as coisas Tem que levar a chupeta Cortador de unha Também Lençol e travesseiro O ninho Também a gente vai levar Creio que o bebê conforto Ele vai dentro Aquele negócio transparente ali É da mamadeira dele E também A almofada da amamentação Vai também Então, minha gente Vai ser muita coisa É tipo, uma mudança Misericórdia Aí a gente vai pra casa de Gabi, né E na casa de Gabi A gente já comprou Já fez o pedido De comprar a cama, né Porque lá não tinha Aí também tive que comprar a cama Entendeu? Pra nós ir pra lá Ah, Jéssica Por que você tá fazendo tudo isso? Por que você que não entendeu ainda Eu fiz uma cesárea, né Com esse bonitinho aqui Né Estava sentado De última hora Ele sentou na barriga Não sei como Ele sentou E não teve como ser Parte normal Tive que ser cesárea Tá, né Estava pele Aí devido a isso É Não tem como eu ficar aqui Por causa dessa Verdita Escada Que temos aqui, ó Ó Ó Gente Tá vendo? Aqui Meus pontos Já tá meio Sábio vermelho Querem inflamar Porque eu fico, né Porque o banheiro é lá embaixo Então eu tenho que ir No banheiro Pra tomar banho Fazer alguma coisa Tem que ir no banheiro Então toda vez Toda vez que eu tenho que ir Machuca Aí não dá certo Vai até que inflamar E eu quero ficar boa O mais rápido possível, né Então tem E também, Henrique Sai de casa Cinco da manhã Só chega onze e meia da noite Aí eu vou ficar em casa sozinha Cirugiada com o bebezinho Se acontecer alguma coisa O que que eu vou fazer? Nada Pronto Tô de mudança Né, Henrique? É isso aí Gente, ó Só pra vocês Cinco dias, né Já sou um que Henrique Nasceu na terça-feira, né Aí quarta, quinta, sexta, sábado E domingo Cinco dias Que o bebezinho nasceu Aí eu ainda tô muito inchado Muita dor nas costas Os pés também Tão muito inchados ainda Já tô desinchando mais, né O rosto Já chegou Deu uma desinchada Mas no rosto Mas ainda tá um pouco Muito narizando, né Já tava com a bocona também Mas tá diminuindo mais Já, já Não, perdi mais peso ainda Porque ele não tem condição, né Ai, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Gente, isso aqui é leite, acredita? Ó Leite que eu tava dando uma má enri Num peito desse lado E o outro pingando Quando eu fui ver, eu tava toda molhada E aqui só quando eu tirei leite que eu vazando Mas eu vou fechar o mesmo pra lá Mas eu já coloquei minha roupa Quando eu vou tirar, não vou tirar mais não Mas eu já coloquei minha roupa Mas eu já coloquei minha roupa Ó, aqui dentro já tem creme Rexona Sabeleito líquido e pasta A sua era pra estar aqui também Mas não está, tem que procurar Aí Vou levar esse Daqui Pra enri Sabonete pra lavar a roupa dele Sabonete não Sabonete não Sabonete 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 Isso Sabonete pro corpo Óleo Isso Isso daqui é maisena Tá, minha gente? Porque eu vou tentar maisena Nossa, a dura dele Né? Que criou a bolinha Vou tentar maisena Aqui dentro Tem talco também Uma área Dessa daqui E dessa daqui também Ó Pensinho Álcool Álcool Plumbio Isso aqui Tem um restinho Esse aqui veio do hospital Da maternidade Que a gente veio E esse aqui eu fui comprar Então esses dois Cotonete Esse algodão aqui também Ó Vou ter mais A maternidade Ó Vou levar também Aí A tesourinha Pra alunha dele Chupeta O abajur Pro quarto Ó Tem que dormir Com isso daqui Minha gente Pra ficar olhando o bebê Ó Tá vendo? Cada mexidinha Tem que ter uma luz Pra ficar olhando ele E ele não gosta Dessa luz Né? Do quarto Essa daqui mesmo Que eu tô usando Ele fica o tempo todo Quando eu tô com essa luz Com o olho fechado Então às vezes Ele não tá nem dormindo Mas é a luz Que tá incomodando ele Como ele fica assim, né? Olhando Aí ele já fecha o olhinho Agora tem que botar a mão Vinha assim Ó Dá um dom Mas, né? Tem que fazer Aí Eu só tô com essa luz Acesa, né? Por causa aqui Eu tô agitando as coisas Mas se eu não tivesse Eu estaria com essa daqui Por causa dele Ele não gosta Já percebi já Ó Tem escovinho e pentinho E pente, né? Mas eu vou levar só a escovinha Porque pente não precisa Ele tem nem esses cabelos Pra pentear com esses pentes, né? Então eu não vou levar Vou levar só a escovinha mesmo Isso Essa coluna aqui, ó Eu vou deixar mais pra sair, né? Então eu não vou levar não Não vou levar Vai ficar Porque já vai A outra que eu falo Vai em casa, né? Então Não vou levar E também O bebezinho tem o cheirinho Também, né? Então não precisa Eu levar Aí Pra mim Hidratante Leite de rosa Isso daqui também É pra molhar o algodão Tá vendo? Só que eu vou tirar Água Pra levar também Mas eu vou levar seco, né? Porque eu não vou levar peso Sem necessidade Então deixou aqui Pra mim Não esquecer Minha gente Dá uma sede, viu? A mãe tá da sede Misericórdia Toda hora tem que ter água Toda hora, toda hora Ó Isso aqui é tudo Os remédios Que a Professora da Modernidade Me passou, né? Que eu tenho que tomar E ter os feios horários Aqui Mas eles venderam a receita, né? Disseram lá De 8, 8 horas Eu já botei a hora certinha Aqui Nessas folhas Inclusive Eu tô atrasando, né? Toda vez eu atraso Essa Alexina Que ela vai tomar De 8 horas É 8 e 20 E eu não tomei Vou tomar agora Por assim Mas como eu atraso Sempre atraso Um minutinho Toda vez É como se Desse certo Entendeu? Vou tomar Uma hora certa Porque eu botei De 8 horas Mas eu nunca tomo De 8 horas Tendo de 8 horas E E alguma coisa Então é como se Faltou as 8 horas Certinho Mesmo atrasando Eu acho que Eu já coloquei assim Por causa Que eu atraso, né? Eu não sei Se vocês já tomaram Esse remédio Sefalexina Que é pra Infecção de urina E Mas eu creio que Eu também Deu infecção de urina Em mim Eu tratei com ele Mas no final da gravidez No final da gravidez Deu de um Deus novamente, né? Mas ela também Serve pra Alguma coisa do útero Eu não sei se ela passou Pro útero, né? Pra voltar Não sei se eu tenho Outra alguma coisa Ou foi pra infecção de urina Ou se foi por 2 Enfim Tô tomando, né? De 8 horas Pronto só é esse mesmo Mas é horrível Esse remédio Porque ele tem cheiro De xixi De gato Terrível Na gestação Eu vomitei muito E quando eu tava tomando Agora não Porque Eu não tomava de joada Mas na gestação Porque eu tava de joada Esse remédio Era terrível Agora não Agora já tá muito bom Gente Eu tenho que levar também A bombinha de leite, tá? Também tenho que levar ela Só que eu não vou levar Eu acho que não vou levar Nessa doce, não Vou levar Na Na vasilha Das mamadeiras Pronto Já ajeitei A minha bolsa Né? A minha bolsa A bolsa Do kit de higiene E agora eu vou ajeitar A bolsa de higiene Ajeitar a bolsa Da criança De mamãe A bolsa Da criança De mamãe Entendeu? Minha gente Gente Na ria do móvel Do meu filho Porque isso aqui Foi eu que improvisei Eu mesma que fiz Aí a Henrique Fizemos Então Vai não gastar dinheiro Porque ele só precisa Ver alguma coisa Balançando Nós mesmos Não fizemos Né? Isso aí Só Ai Só precisa ser Só pra alguns meses Né? De vida 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 e o nenenzinho já tá aqui empacotado só que eu tô aqui eu tava só vendo né ajustando isso aqui mas eu ainda vou colocar o macacão dele e dá de mamar né filho para poder a gente vamos partir ainda vou jantar também vai jantar mas que só dorme né não é mamãe não acorda para nada tu acha a mãozinha ó isso aqui é sinal que ele já tá ficando com fome ele vai apertando as mãos quando ele fecha assim né filho aí já tá com fome de vez ó tá vendo aí minha gente aqui só acorda só para comer né mamãe do minhoco do minhoco ei olha aí como eu digo tá vendo o menino mamou mamãe agora que se agoniou olha olha o short melô do leite aqui chega tá mancha agora o melô de novo e olha aí ó fez cocô que passou tá vendo por isso que tem que ter muita calça muito bóreo muito tudo porque é assim a situação da pessoa trocar ele agora tá bem protegido do frio né mamãe o bonequinho da mamãe tá aqui começando a trazer as coisas já e vai esperar o Uber aqui é ali com criança né tem um cara que aceitou a corrida a gente esperou a hora na avenida quase dez minutos quando foi dois minutos ele cancelou eu sou o meu filho pelo amor de Deus aí o meu filho aqui levando friagem esse vento dessa avenida ele é pequenininho só tem cinco dedos nascido e aí o meu filho tá cirurgiado eu digo não vamos morrer que tem muita coisa é a cara de jéssica é mesmo é a sua cara a mãe falou também hoje é o mesmo jeito ele lá nós tá olhando ele vai ter outra coisa com jéssica mas é chegou na casa da titia foi neném olha gente eu já seguro eu mesmo minha chupeta para ela não sair da boca eu sou esperto eu sei segurar minha chupeta eu sou muito esperto eu sou muito esperto sem segurar minha chupeta e aí dá aquele negócio e aí ele usa um negócio quando ele é pronto porque ele pega assim aí é que ele se abre mesmo mesmo os que passou eita passada de ferro bonita essa não passa nada é por causa que tá fria que eu lavei e não chegou de jeito ah tá é infelizmente é um socorro a coisa que tava certinho e tal eu preciso treinar sabe quanto tempo o músculo leva pra ele se regenerar e tá mais forte um pouco? coisa gostosa meu deus só vai surgir efeito definitivo mesmo com 90 dias 90 dias antes não desse tempo não entendeu? eu já mijei foi tudo fui trocar a minha tia fui trocar a minha fralda eu mijei ela todinha que eu mijo mesmo eu não sou obrigada a nada eu mijo tudo mesmo é então e mesmo que você veja pô você vai vibrar seu músculo quebrou a linha mas eles são com 11 até que hora a linha? aí a titia aprendendo a trocar roupa porque o priminho Gael tá chegando não hein? ele veio pra cá foi pra servir de cobaia entendeu? desse jeito ela tava doida era pra poder usar meu filho ainda bem tá vendo que meu filho ele é calminho aí deixou ela aprender que se fosse uma agoniada eu ia ter tirado eita rezinha menino santo menino de Jesus depois já tem Mauro e já tem Henrique Maurício Henrique tá aqui tomando o leitinho dele aí é o leitinho dele aí depois tem hora que chama Maurício Henrique mas aí tem hora que chama Henrique que chama o outro aí tem hora que chama Henrique só que Henrique entendeu? aí ele tá dizendo não qual é teu outro sobrenome? outro ela disse Lima aí pronto vou chamar de Lima então vou ver a bagaceira tá por aqui posso encontrar o Uber? acho que não é? acho que é indo não pode ser que é assim indo né? pode ser porque eu vim pra cá é meio difícil olha aí gente Henrique veio deixar a gente aqui ó mas já tá indo pra casa olha ele lá esperando o Uber e o nenenzinho tá aqui dormindo no colinho da titia ela voltou? ainda não esse preguiçoso da mamãe a vida dele é dormindo você quer dormindo carinha e eu estou aqui ó eu disse 4 né? aqui o nenenzinho vai dormir ali no ninho e eu vou cuidar aqui nós vamos usar a banheira do priminho do priminho Gael quem vai orar é Henrique a banheira e é isso aí minha gente minha gente do céu olha só vou ver se eu tava de boa lá no braço do titio dele hoje eu olhei a fralda tá certinha já agora eu vou fazer um charutinho aqui pra enrolar ele né? olha assim um bonequinho da mamãe um bonequinho da mamãe um bonequinho da mamãe gente achei muito gostosinho gente ai minha gente ó tá vendo? vai dormir aqui né neném não tem como ele puxar o lençolzinho ó porque ó a mãozinha dele ó tá com a luvinha né? essa luvinha é do próprio macacão não corre risco disso aí não mas não tem como ele puxar pro rostinho dele tá tudo certo ó minha gente já tomei meu banho ó tô de pijama eu vou mostrar pra vocês aqui o jeito da cama ó ó Henrique vai dormir ali ó aí a gente chama a almofada da amamentação caso eu precise a noite né? e aqui algodão pra limpar ele tem lencinho também mas eu vou usar algodão mesmo com água é maizena porque ele tá criando um monte de bolinha aí eu não sei se é alergia ao lenço ou é a fralda aí maizena parece que tá dando certo né? eu tentei umas pomadas e não deu certo aí deixei também ó aí deixei um bolizinho caso né? tu faça o cocô passe e deixei uns mijãozinho também aqui o trocador e é isso aí ó essa caixa aqui tá com roupa minha e dele ó o lençolzinho dele e as coisinhas dele aqui também aí aqui tem quando eu dou de mamar ele né? eu coloco a fraldinha taba de boca remédio pra tomar de madrugada água produtozinhos e outras coisinhas ali ele tá com Maurício e Gabi eu vou buscar ele agora pra nós dormir pois é gente foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito no canal se inscreve e deixe seu like tchau tchau até o próximo vídeo beijão aí gostosinho da mamãe beijão aí